A Rede Municipal de Educação de Campo Bom tem se destacado nas avaliações da Prova Brasil, onde a cidade figura com 98% de seus índices de proficiência superiores aos obtidos por escolas similares na região, com a finalidade de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro. Funcionando como uma espécie de termômetro da educação, a Prova Brasil apontou que em matemática, por exemplo, as escolas de Campo Bom estão muito bem se comparadas às outras instituições com as mesmas características. Nessa disciplina, a média mais alta de Campo Bom foi de 234,52 contra 209,4 das similares. Em português, também 207,19 contra 194,89. O bom desempenho deve-se muito ao Sonhação, programa interno que permite avaliar as instituições em períodos menores do que a Prova Brasil, feita há cerca de dois anos, e ampliar a abrangência da avaliação, que nesse caso é desde o terceiro ano.